O Museu dos Bombeiros de Alcabideche é um novo espaço instalado no centro de Alcabideche em que damos a conhecer a história desta fantástica corporação desde 1911 e simultaneamente apresentamos a coleção do Sr. José Neto, um ilustre colecionador alcabidecense que tem a mais fabulosa, a mais completa coleção sobre a história dos bombeiros em Portugal. Estou muito feliz porque era o sonho do meu marido que esta obra se concretizasse. Depois de muito tempo, de tentativas sempre falhadas, aconteceu a oportunidade que foi acolhida pelo Sr. Presidente com muito carinho, como ele disse há bocado quando falou, com muito carinho. Pensava que realmente era um problema, apareceram-lhe muitas, mas uma obra destas não se podia desperdiçar. É única no mundo. Sabemos por fontes de pesquisa que foram realizadas e por contactos que o meu marido tinha que esta coleção nem eu sabia que tinha mais de 300 mil peças alusivas aos bombeiros porque há um monte de documentação. E, portanto, uma obra destas, ficar uma vida inteira sem ninguém ter mais oportunidade de visualizar, era um crime. Beleza, majestade. Estou muito feliz, os meus filhos estão muito felizes. Volto a dizer, agradeço do fundo do coração o trabalho que foi feito às pessoas que estiveram envolvidas, foi extraordinário. E aqui estamos hoje, de facto num dia que também é simbólico, porque assinalamos hoje quatro anos do grande, último incêndio que houve aqui na Serra. E, sendo que todas as corporações de bombeiros se entreajudam e combatem os incêndios, claramente aqui em Alcabidé sempre teve uma intervenção muito forte no combate aqui também na Serra, aqui ao lado. E, portanto, isto quisemos marcar e assinalar hoje, de alguma forma também como uma homenagem a todos os homens, a todas as mulheres que servem nos bombeiros de Cascais, mas que servem nos bombeiros de todo o país, com a inauguração do museu numa data tão simbólica como é esta, 6 de outubro de 2022.